Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez galera, hoje eu vou fazer um drible pra vocês muito massa cara, fingiu, cortou, bateu, dois cara, a galera pediu nos comentários aí, então vou fazer de novo aí o drible simplesinho, muito fácil e que funciona muito cara, nossa, você vai ver, vai gostar. Aqui, antes, tá vendo esse post, tá aqui ó, do lado, então corre lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo aqui, corre lá, curte a foto, começa a me seguir, marca três amigos nos comentários lá pra você poder concorrer a tudo isso aqui, beleza? Então, bora lá então, ah, tô esquecendo aqui, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar as notificações e deixar aquele like pesadão, que ajuda muito a gente aí, hashtag vem, 400k hein, ah, vambora, 400k, é nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Como que funciona? É muito bacana cara, é como o seguinte, você tá atacando, eu dei um corte aqui ó, um corte não né, na verdade a bola tá indo em movimento, eu vou fingir que eu vou chutar, nem eu fingir que eu vou chutar, eu vou dar o cortezinho, que é o quadradinho, vou fazer isso, que é um, dois, certo? Então, um exemplo, tô indo aqui, eu finjo, corto e aí eu bato, certo? É muito simples, cara, e que funciona mesmo, porque dependendo da situação que você recebe a bola, você recebe a bola livre, na hora que você arma pra chutar, cara, a maioria dos adversários todos vão querer entrar na frente, colocar a pena pra não deixar você bater, e aí você dá o cortezinho e vai embora, ainda mais se eles vierem de uma vez, passam mesmo, então ó, fingir, cortei, e aí sim eu bato, entendeu? Limpei a jogada pra poder bater, tá certo? Vou fazer alguns lances aqui pra vocês poderem ver, é muito simples, cara, muito simples e funciona mesmo, então lembra, fingiu, corta usando os dois lados de dentro e depois você bate, quadradinho, quadradinho, o pessoal chama muito de quadradinho, um, dois né, que é esse toque ó, um, dois, você corta com o pé que você fingiu que vai chutar, pro lado, né, pra tirar do marcador e o outro pé dá o toque pra frente, né, e aí você bate, beleza? Vamos lá então pros exemplos, viu? É nóis! Tchau, tchau, tchau! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera, treina bastante o drible aí, o drible é muito simples de fazer, muito fácil, tenho certeza que vocês vão arrebentar, só ficar de olho no adversário aí, justamente na hora que o adversário entrar com a perna pra te travar, e você fazer esse quadradinho que é um, dois aí, beleza? Você vai arrebentar, vai meter gol aí, tá certo? Valeu Dudu, valeu Aécio, é nóis cara, galera, hashtag vem, aí garoto, gostei hein? Galera, hashtag 400k aí hein? Ajuda nóis aí, vamos crescer hein? Tá certo? É nóis! Acompanha a gente aí que vai vir muita coisa bacana aí hein? Ah, garoto!